Tchau, benvenuto, benvenuta! Teve uma vez que eu tive que... estava resolvendo uma documentação, eu acho que era para minha cidadania, eu já nem lembro, mas eu tive que ir lá no patronato de São Caetano. E enquanto eu esperava, a atendente estava no telefone e ela disse assim, Eu, que falava um pouquinho, arriscava, conhecia alguma coisa, mas não completamente. E eu pensei assim, moderninho, senhora! Pensei que ela estava sendo um pouquinho oferecida, por quê? Porque prendere, em italiano significa pegar, e giro, tipo uma volta. Então eu pensei que ela estivesse falando assim, Me vou aí prender em giro, você quer me pegar para dar uma volta, para sair? Tá bom! Parabéns! Tem a coragem que eu quase nunca tive na minha vida. Passou o tempo, eu já nem pensei mais nisso, porque o que não ia ver com a mulher, se ela vai sair ou não, se ela é oferecida, se ela não é oferecida. Aí quando eu vim para cá, ouvi diversas vezes a expressão prender em giro. E aí eu fui descobrir que prender em giro significa caçoar de alguém, brincar com alguém, tirar sarro, tirar uma, né? Na realidade ela estava dizendo assim, você tá querendo tirar uma com a minha cara? Você tá me zoando? Tá me tirando? Você quer me tirar? Como se diz em italiano? Convidar, chamar, propor a alguém uma voltinha. Em italiano é muito simples, chamar alguém para sair. Existe o verbo uscire em italiano, que significa sair. Em aeroporto, em vários lugares, cinema, etc., que tem saída de emergência, né? É usci, tá? Você pode simplesmente dizer usciamo, significa vamos sair? Ou vou uscire com me, quer sair comigo? Que porto a fare um giro? Aí você utiliza o verbo fare junto com giro, né? Então eu te pego pra gente sair. Que porto a fare um giro? Te levo? Ou facciamo um giro? Vamos dar uma volta? Existem inúmeros modos de dizer vamos sair em italiano, como existem inúmeros modos de prender em giro. Não prender em giro porque eu sembro um fungo gigante visto que eu tenho os cabelos asciutados aqui na radice e os cabelos bagnados nas pontas. Eu imagino que eu tenha a cabeça assim, não consigo entender bem como eu venho em este vídeo, mas não prender em giro por isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que este vídeo tenha sido útil. Se você gostou do vídeo deixa o seu like e compartilha porque pode ser útil para alguém. deixe seus comentários, suas sugestões, se inscreva caso não seja inscrito. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau!